Música para criança! Ah! Ah não! O rato! Ah! Socorro! O que foi? O rato, ele tá atrás de mim! O rato, em volta do banco, persegue a dorinha Quando bem perto ele chegou, ela escapou Uma moeda pra quem apegar, uma moeda pra quem conseguir É assim que ele diz, pra ela não fugir Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Quero também o lindo tocar, pra pegar a Toninha Não tenho tempo pra esperar, onde a Toninha está? Toque! Vou lindo! Tchau! Tchau, pessoal! Música Que brincadeira legal! O rato, em volta do banco, persegue a Toninha Quando bem perto ele chegou, ela escapou Uma moeda pra quem apegar, uma moeda pra quem conseguir É assim que ele diz, pra ela não fugir Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha Música para pintar eu quero um pincel que tinta bem fresquinha